Olá, este é mais um episódio da nossa série A Ciência Responde, e eu sou Maria Elisa Pimentel Pimonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina Tausp, e hoje vou comentar com vocês um artigo, um artigo de revisão, um artigo de revisão é um artigo que revê, que reúne diversos estudos publicados anteriormente relacionados a um determinado assunto. Esse artigo foi publicado por dois pesquisadores da Universidade de San Diego, na Califórnia, numa das mais importantes revistas de ciência do mundo, a Nature. E o assunto desse artigo está relacionado com o tema escolhido como assunto do mês na nossa campanha Pessoa com Parkinson, que escolhe, que é o congelamento dos passos, o freezer. Pois bem, esses pesquisadores, eles reuniram diversos estudos que investigaram uma capacidade tão importante quanto a nossa capacidade de iniciar um movimento, que é a nossa capacidade de interromper um movimento, de interromper uma ação. Especificamente, a nossa capacidade de interromper uma ação de forma rápida e breve, então de uma forma muito rápida, mas curta, frente a uma determinada situação inesperada. Essa pausa na minha ação permitiria que eu fizesse uma reavaliação dessa situação nova e adaptasse a minha resposta, adequasse a minha resposta a essa nova condição, a essa situação inesperada que surgiu durante o meu movimento. E esses estudos, eles mostram que essa capacidade de fazer essas pausas rápidas e breves nas minhas ações, elas dependem da integridade do bom funcionamento dos circuitos, dos núcleos da base, de uma área no sistema nervoso que envolve a substância negra. Lembra da substância negra? A substância negra era aquela região aonde acontecem a degeneração, a morte dos neurônios na doença de Parkinson, causando então a falta da topamina, que vai interferir em todos os circuitos desses núcleos da base. Então, eles tentam fazer uma associação, eles levantam a hipótese que essa alteração, nessa minha capacidade de fazer essas pausas rápidas e breves durante os movimentos, frente a algum fato novo, estaria por trás do congelamento dos passos. Isso porque a gente já comentou que a chance de sofrer, de aparecerem esses episódios de congelamento dos passos, ela é maior sempre que surge uma condição nova, uma condição que aumente a complexidade do meu caminhar. Por exemplo, um obstáculo, uma porta, uma pessoa que venha na minha direção, ou a mudança no padrão, por exemplo, do piso. Então, nessas situações, as pessoas saudáveis deveriam fazer uma pausa rápida e muito curta para conseguirem adaptar o seu movimento para essa situação, para esse novo obstáculo, para esse novo padrão, para passar na porta. E, imediatamente, retomaria o movimento. Tanto é que essas pausas poderiam ser, inclusive, imperceptíveis, de tão breves que elas são. E que, nas pessoas com Parkinson que experimentam esses congelamentos, essas pausas seriam longas e a pessoa, mesmo que quisesse retomar esses movimentos, perderia essa capacidade. Ou seja, o movimento é interrompido de uma forma anormal, de uma forma anormal, tanto em relação à duração, porque é uma pausa maior do que o necessário, como também na minha capacidade de retomá-los mesmo voluntariamente. Os autores terminam comentando que isso ainda é uma hipótese. A gente precisa ainda de mais estudos para conseguir aproximar essas evidências conseguidas, observadas em laboratório, da vida real, mas é uma hipótese interessante que nos ajudaria a entender melhor o que está por trás desses episódios de congelamento, trazendo, então, novas oportunidades para novos tratamentos, novas janelas terapêuticas, novas possibilidades terapêuticas. Muito obrigada.